Hoje a gente sabe que a cara da fome do Brasil é a cara das mulheres, as mulheres que estão ali na linha de frente sofrendo junto com sua família buscando a alimentação para os seus filhos. E isso para a gente é muito significativo. Eu tenho um carinho muito especial pela pauta das mulheres e esse é um tema da alimentação, da segurança alimentar que me movimenta. E se eu puder contribuir em alguma coisa nessa campanha, nesse governo que se Deus quiser tudo vai dar certo, vai ser justamente na questão da segurança alimentar voltada para as mulheres de uma forma mais forte.